O quarto e último webinar, e no sentido de complementar o que a minha colega já disse na primeira parte, trazemos mais algumas questões que têm sido abordadas desde o último webinar até agora. Para vos ajudar a compreender as disposições do Regulamento Arquivístico e da Tabela de Seleção da Portaria 112. Podemos aplicar a Portaria 112 à documentação produzida antes da sua entrada em vigor? Não. O Regulamento Arquivístico anexo à Portaria número 112 não é aplicável à informação produzida e acumulada antes da sua entrada em vigor, exceto nos casos em que a informação e documentação já se encontra organizada de acordo com as classes inscritas na lista consolidada, conforme referido no artigo 4º da Portaria Aplicação no Tempo. Isto significa que as entidades da administração local que começaram a aplicar planos de classificação derivados da lista consolidada antes mesmo da sua publicação da Portaria 112, podem aplicar o Regulamento Arquivístico a essa mesma informação. Quais os primeiros procedimentos que devem adotar para implementar a Portaria 112? A adoção da Tabela de Seleção anexa à Portaria é obrigatória, como sabem, e os procedimentos para a implementação da Portaria dependem do estado em que cada entidade se encontra. São, então, pontos essenciais possuir um sistema de informação com garantias, conforme definido no artigo 4º do Regulamento, integrar a Tabela de Seleção no Sistema de Informação, de acordo com o referencial MORREC 2010, o modelo de requisitos para a gestão de arquivos eletrónicos, e cumprir os procedimentos de registro, classificação e constituição de agregações para que seja possível aplicar as decisões de avaliação constantes na Tabela de Seleção. Quais as alterações a implementar na criação de documentos ou informação, conforme a Portaria? Dependendo do estado em que a entidade se encontra na gestão da sua informação, no momento da criação de documentos ou informação, as entidades devem ter implementadas as atividades e operações de registro, classificação, avaliação, aplicação do prazo de conservação administrativa, aplicação da forma de contagem do prazo, aplicação do destino final, eliminação, entrega, transferência de suporte e substituição de suporte analógico. No caso dos processos híbridos, em papel e em digital, a avaliação e eliminação é feita de forma separada ou única para cada processo de negócio. E caso o sistema de informação ainda não esteja preparado para fazer a operacionalização da avaliação e eliminação, podemos eliminar o papel e guardar o digital até que os sistemas disponham desses mecanismos? Dependendo de como a informação está organizada e dos recursos disponíveis, a informação deve ser avaliada, independentemente do seu suporte, o desejável será que o mesmo processo com destino de eliminação, apesar de híbrido, seja avaliado e eliminado no prazo definido. O mais importante é garantir o controle da informação sobre a eliminação e documentar o processo, já que pode não ser possível eliminar a informação do mesmo processo em simultâneo. O que fazer se existirem processos de negócio da lista consolidada, utilizados pela minha entidade, que não constam na tabela de seleção anexa à portaria 112? A portaria foi publicada com a ausência de alguns processos de negócio importantes para a administração local. Trazemos-lhes dois exemplos de processos de negócio que se encontram nessa situação. O processo de negócio 350 a 10, 518, liquidação de taxas, e o processo de negócio 150 a 10, 703, a consulta pública ou de interessados. A liquidação de taxas foi um lapso, não sabemos o que aconteceu, e a consulta pública de interessados foi um processo de negócio identificado já depois da aprovação ministerial nos gabinetes. O que se prevê nestas situações é que sejam introduzidos, que os processos de negócio sejam introduzidos no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental apenas para efeitos de classificação e não para efeitos de avaliação, de acordo com o número 2 do artigo 20 do regulamento. A minha entidade está referenciada como dona nos processos de negócio 510-300, realização de inspeção, e 510-301, realização de fiscalização. Consideramos que também somos participantes desses processos, o que devemos fazer? A minha colega já falou sobre esta questão na primeira parte do webinar, mas não quero mais voltar a repetir. Podem acontecer mais situações como a que vemos aqui. Trata-se de uma situação de ausência de valores incompletos quanto à natureza da intervenção. A entidade deve acrescentar no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental a sua intervenção como participante, apenas para efeitos de classificação, tendo sempre presente, e de acordo com o que está referido no ponto 2 do artigo 20 do regulamento, que estas operações apenas podem ser aplicadas nos sistemas de informação das entidades após a respectiva publicitação na lista consolidada. A lista consolidada é o referencial a partir do qual a tabela de seleção foi construída. Quando surgem dúvidas de classificação, o primeiro passo é consultar a lista consolidada na plataforma clave. Vão ao separador das operações para efetuar a pesquisa, como podem ver pela imagem, e devolver-lhes a um ou mais processos de negócio. A lista consolidada contém campos que não constam na portaria, na tabela de seleção da portaria, e que são muito importantes para tirar dúvidas de classificação. São estes 4 campos que estão a ver na imagem, as notas de aplicação, os exemplos de notas de aplicação, as notas de exclusão e os termos de índice. A estes campos vamos adicionando informação em função das questões que vocês nos vão fazendo chegar, por isso aconselhamos vivamente a consulta destes 4 campos, sempre que tenham dúvidas de classificação. Se as dúvidas persistirem, devem contactar-nos pelo e-mail clave arroba dglab, como têm feito a clave arroba dglab.cov.pt. Já vimos a metodologia para tirar dúvidas de classificação, agora vamos passar às dúvidas concretas de classificação. Então, trouxemos algumas dúvidas que nos fizeram chegar durante este último, o interregno entre o último webinar e este, porque estas dúvidas chegaram-nos através de várias entidades, entre um webinar e o outro. Então, onde classificar o pagamento mensal de serviços de refeições escolares em entidades parceiras? Os pagamentos às entidades que prestam estes serviços devem ser considerados no processo de negócio 350.30.001, a cobrança de receitas e pagamento de despesas. O registro dessa despesa deve ser classificado no processo de negócio 350.10.600, o lançamento de receitas e de despesas. Não confundir com o contrato de fornecimento de refeições escolares, que deve ser considerado no processo de negócio 310.005, transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços. Onde classificar a justificação de falta ou ausência por motivo de doença e apresentação de atestado médico? E onde classificar os atestados que comprovam estados de saúde através da certificação de doença profissional, doença natural prolongada ou certificação de acidente em serviço? Não confundir estes dois, ou tem havido alguma confusão quando nos questionam sobre os atestados médicos. Temos aqui duas situações distintas. Primeira é, trata-se da verificação, a verificação do cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade por parte do trabalhador, onde se incluem as justificações de ausência, que podem incluir um atestado médico para justificar falta ou ausência. E, nesse caso, devem ser considerados no processo de negócio 250-20-400, controle de assiduidade e pontualidade. A segunda situação prende-se com a comprovação do estado de saúde para verificação de situações de aptidão física ou mental, incapacidade permanente ou temporária, através da certificação de doença, aptidão ou incapacidade. Este tipo de comprovação compreende processos de emissão de comprovativos da veracidade ou exatidão de factos ou atos permanentes ou transitórios, pelo que não se aplica a essa situação. E, neste caso, devem ser classificados no processo de negócio 450-30-500, certificação de doença, aptidão ou incapacidade. Onde classificar pedidos de apoio para edição de livros? Os pedidos de apoio para edição de livros devem ser considerados no processo de negócio 920-201, edição e publicação de conteúdos. Aplica-se à edição de publicações e comunicação de conteúdos institucionais por iniciativa própria, imposição legal ou proposta de outras entidades. Não deve ser confundido com a concessão de conteúdos informacionais institucionais para a posterior edição. Estes devem ser considerados no processo de negócio 920-200, concessão de conteúdos institucionais para divulgação. Uma outra questão que também nos foi colocada relativamente a onde classificar a criação de uma confraria. A criação de uma confraria deve ser considerada, no processo de negócio 410-053, o registro de organizações de sociedade civil em autoridade sectorial. E porquê? Porque se aplica à identificação de entidades de direito privado e fins públicos por organismo de responsabilidade sectorial. Neste caso, é o registro de associações. Este não sei que tipo de confraria é que se tratava, mas pode ser de vinhos, queijos, enfim. E porque estamos em época de eleições, onde classificar a componente técnica e logística do processo eleitoral. A componente técnica e logística de um processo eleitoral ou referendário inclui a preparação e entrega de boletins de votos, cadernos eleitorais, manuais de procedimentos. Este processo inicia com a definição do calendário e termina com a entrega dos materiais a utilizar. E deve ser considerado, no processo de negócio, 950-10-400, apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e referendário. Onde classificar o número de compromisso que é dado às entidades externas? O número de compromisso deve ser considerado, no processo de negócio, 350-10-600, lançamento de receitas e de despesas. E agora passamos ao relatório de avaliação simplificado. Que documentação é avaliada e eliminada? Já viram na primeira parte do webinar o que é o relatório de avaliação simplificado e as diferenças entre o relatório URAS e o RADA. Agora vamos ver que tipo de documentação é que é avaliada e eliminada ao abrigo do relatório de avaliação simplificado. Toda a documentação produzida e abrangida pela portaria 412-2001, alterada pela portaria 1253, ou seja, as portarias revogadas, o RAS viabiliza a continuação das operações de gestão documental, nomeadamente da avaliação e eliminação dos documentos de arquivo produzidos, recebidos e acumulados durante o período em que as portarias revogadas estiveram em vigor. Em que momento é que as operações de gestão documental associadas ao RAS cessam? O RAS cessa quando deixarem de ter documentação de arquivo produzida durante o período em que as portarias revogadas estiveram em vigor. É uma outra forma de colocar a questão. Isto significa que podem produzir autos de eliminação ao abrigo do RAS a partir ou desde 24 de outubro de 2023. Qual é a fonte de legitimação ao abrigo do qual são elaborados os autos de eliminação do RAS? A fonte de legitimação dos autos de eliminação é o despacho, passa a ser o despacho autorizador do Sr. Diretor-Geral da DGLAB de 24 de outubro de 2023, exarado sobre o nosso ofício com a referência S-2023-013612 de 24 de outubro de 2023. O que é que se alterou? Para além da fonte de legitimação, agora o cabeçalho dos autos de eliminação passam a ter uma nova redação onde se lê, procedeu-se à inutilização por, de acordo com as disposições de tabela de seleção, anexo ao relatório de avaliação simplificado, aprovado pela referência ao ofício e à data. A fonte de legitimação dos autos foi alterada. A única coisa que se altera agora, quando elaboram os autos de eliminação, é apenas a fonte de legitimação dos autos de eliminação. E vamos dar início ao terceiro módulo da sessão, com as questões colocadas através do chat, através do chat e passo a palavra ao Dr. Rui Godinho. Então, muito boa tarde de novo a todos. Obrigado por terem participado. Vamos então dar aqui início a esta última fase, a esta última parte deste webinar. E eu pedi a vocês que fossem colocando as vossas perguntas no chat, a alguma questão que tenha surgido. Eu tomei aqui algumas notas. Houve uma pergunta que nos foi colocada aqui durante o webinar, relativamente à definição das empresas locais, o que são. Nós temos estado a utilizar a definição para a nova portaria. Existe na lei que define as finanças locais. E, portanto, aí está definido qual é que é o universo das empresas locais. Mas, não tendo aqui a definição da lei, se bem me lembro porque estive há pouco tempo a olhar para algumas das questões relacionadas com isto, julgo que qualquer empresa que tenha participação de uma autarquia local, em que essa participação seja a participação maior, entra, por causa das questões da contabilização daquilo que é o universo das empresas públicas, entra para o universo das empresas do setor empresarial local. E, portanto, a definição é essa. Ou seja, não tem a ver com, pode não ser a maioria do capital ser público, ou ser de uma autarquia, mas ser, digamos assim, o principal acionista. Penso que é essa a definição que está na lei, mas a lei das finanças locais tem essa definição e é a que nós temos. Relativamente a outras questões que nos têm chegado, nós sabemos que há aqui diversas dúvidas que se colocam quanto à atualização da tabela de seleção. Foi referida aqui, quer pela Madalena, quer pela Filipe, as questões e o procedimento que leva à atualização da tabela de seleção, o que é que é preciso fazer, como é que vocês nos devem informar para se ir atualizando, digamos assim, a tabela de seleção e como existe aqui uma baliza que tem a ver com a publicação da portaria e com aquilo que está publicado. Como foi referido, tudo quando sejam alterações ou atualizações da tabela de seleção, até a publicação de nova portaria apenas podem ser utilizadas para efeitos de classificação e não de avaliação da documentação. Nós temos previsto e está em análise nos gabinetes ministeriais um novo regime jurídico que altera um pouco a forma de proceder, mas enquanto ele não estiver publicado, aquilo que vale é o modelo atual e o modelo atual, como vocês imaginam, vocês só podem, digamos assim, alterar aquilo que está na portaria se for publicada uma atualização à portaria. Podem utilizá-lo internamente, mas para efeitos, digamos assim, externos, ou seja, neste caso, para efeitos de avaliação, o que é válido é aquilo que está na portaria e isso não é possível alterar neste momento, sendo que, se não houver aprovação do novo regime jurídico, que pode ser eventualmente ponderado uma alteração futura da portaria para a correção destas e de outras pequenas incongruências que nós vamos detectando. Isto de forma muito genérica. Relativamente ainda a outras dúvidas que nos têm sido colocadas, há algumas questões que têm a ver com a utilização da tabela do RAS e, nomeadamente, a classificação daquilo que eram, no fundo, as antigas portarias. Aquilo que o RAS, de forma muito simplificada, faz é manter ativa a tabela que estava nas antigas portarias para vocês poderem fazer a avaliação da documentação que existe acumulada sem terem que estar a produzir um RADA para cada entidade. Ou seja, cada entidade não precisa fazer um RADA, até porque a maior parte de vocês deve ter a informação e a documentação mais antiga. Ao longo dos anos, foi-se, digamos assim, formatando e organizando as portarias que estavam publicadas. Portanto, era de 2001 e depois teve ali uma atualização em 2009. Toda a gente seguiu até agora, 2023, ou até à adoção. Alguns de vocês adotaram já aqui há alguns meses ou há alguns anos aquilo que são os referenciais ligados à lista consolidada. Mas isto para vos dizer, então, que o RAS faz é permitir-vos a manutenção dessas tabelas para vocês poderem utilizar e poderem continuar a avaliar. Como a Filipe explicou, vocês podem utilizar o mesmo modelo de auto de iluminação para remeter. Todo o procedimento é semelhante. A única coisa que vai mudar, conforme a Filipe disse, é realmente no cabeçalho. Vocês já não vão iluminar de acordo com o que está expresso na portaria, que eu confesso que nunca sei os números das portarias de Cora 2009, mas que está revogada e, portanto, tem que eliminar de acordo com aquela referência do ofício que foi aprovado e que faz aprovar o RAS. Outras dúvidas que nos têm chegado de forma muito genérica têm a ver com questões de classificação destas antigas portarias. Há uma dúvida relativamente comum que tem surgido quanto à contabilidade e àquilo que são os documentos de despesa. há um código na portaria antiga que tem uma designação muito genérica de documentos de despesa, mas são documentos de despesa ligados à conta-gerência. E, portanto, tivemos várias autarquias a colocar-nos que têm, digamos assim, conservado, porque essa série antiga era uma série de conservação e tinha uma nota, uma observação que dizia documentos anexos à conta-gerência. E, um bocadinho à cautela, muitas pessoas têm conservado muita documentação que está incluída noutras classes e que são de eliminação. Portanto, se tiverem dúvidas quanto a essa questão, podem nos colocar. Nós temos estado a analisar e, portanto, já temos aqui, digamos assim, alguma jurisprudência interna, se podemos dizer dessa maneira. Ainda relativamente às questões da atualização de tudo quanto é informação ligada à newsletter, aliás, à clave e à metodologia da lista consolidada, eu, para além daquilo que já foi colocado em termos aqui no chat, tanto que era newsletter, nós vamos divulgando as alterações da lista consolidada. Esta é outra questão que nós sabemos que tem estado a provocar aqui algumas dúvidas junto das autarquias, nomeadamente até na relação que tem com as empresas de software ligadas à gestão documental ou à gestão de informação, que tem colocado diversas questões quanto às possíveis alterações e atualizações da lista consolidada. Como já dissemos anteriormente, aquilo que está definido na tabela publicada pela portaria 112 é o que é válido e é o que deve constar dos sistemas para além disso podem constar mas apenas para efeitos de classificação, nós não descansamos de repetir isto, as atualizações que foram introduzidas. e portanto nós vamos comunicando estas alterações à lista consolidada através do site Conhecer Clave que é muito importante nós termos lá e vamos sempre atualizando digamos assim informação disponível ali. Temos também a newsletter da Clave que temos já saiu o primeiro número vão vão sair quatro números por ano é essa a nossa previsão portanto no final deste mês sairá o número dois aí fazemos também uma atualização daquilo que são as novidades relativas à lista consolidada porque nós continuamos a trabalhar não só com a administração local mas também com a administração central naquilo que são os diversos aspectos da metodologia portanto vão sempre surgindo questões novas e portanto há sempre pequenas pequenas alterações que nos vão surgindo e que nós vamos analisando com enfim com todo o cuidado para não para não nos virtuar aqui a metodologia e todo este sistema que é um sistema complexo por fim queria-vos também indicar que o site Clave como disse a Filipe mais uma vez é muito importante contém muita informação para além daquela que está na vossa tabela tem dados adicionais nomeadamente os termos de índice as notas de exclusão e as notas de aplicação há ali muita informação que pode ser muito útil para vocês digamos assim tirarem algumas dúvidas iniciais ou até para vos ajudar digamos assim a enquadrar as perguntas que nos fazem como vocês devem imaginar nós estamos aqui à distância não estamos a ver a vossa documentação não estamos a ver aquilo que é o vosso o vosso trabalho diário temos alguma experiência nesse aspecto eu próprio trabalhei durante 18 anos na administração local portanto conheço bem a documentação que existe mas nós precisamos muitas vezes e tanto não se admirem se nós a uma pergunta vossa respondermos com mais perguntas é que nós precisamos conhecer o contexto para para perceber e para vos poder ajudar eu dou-vos o caso aqui de uma colega que penso que foi a semana passada que nos perguntou por exemplo uns inquéritos e nós respondemos sobre a classificação não entrava uns inquéritos bom mas os inquéritos foi a maneira como ela colocou a pergunta porque o que estavam a fazer era perguntas sobre questões da ação social e sobre digamos assim os apoios que uma família podia ter e portanto isso leva-nos à classificação dessa documentação de uma forma completamente diferente ou seja a maneira como fez como a colega fez a pergunta não foi por mal como é óbvio mas induziu-nos a indicar uma classificação que ela própria achou estranha e nos voltou a questionar e nós perguntámos mas qual é o contexto desses inquéritos e não era o contexto que nós tínhamos que nós tínhamos imaginado pela pergunta inicial e depois corrigimos portanto este diálogo é normal por isso é que nós ao longo da apresentação temos sempre este endereço de e-mail é um endereço onde vocês podem colocar as dúvidas que entenderem que nós vamos vamos respondendo é normal que nós possamos fazer novas perguntas e que vamos mantendo digamos assim este diálogo eu não sei se entretanto se vão surgindo mais se há mais alguma dúvida se não hoje está tudo muito está tudo muito caladinho eu penso que muitas das pessoas que estão nesta sessão já tiveram noutras sessões e portanto é normal que já vão tendo digamos assim algum conhecimento também destas matérias já agora pedir-vos que tudo quando são as questões que aqui foram faladas nós vamos disponibilizar estes vídeos tivemos aqui um problema técnico também com a edição dos primeiros vídeos e por isso é que eles ainda não estão publicados espero em breve termos termos essa questão resolvida vamos publicar estes vídeos informem e avisem os colegas que possam necessitar para para depois verem estes vídeos existem alguns existem dois vídeos já disponíveis duas sessões que foram feitas uma em junho ainda com outra colega minha aqui na na divisão quer sobre a portaria 112 e um outro com uma sessão sobre aquilo que é a metodologia da lista consolidada são vídeos relativamente longos mas são interessantes enquanto documento de trabalho eu posso garantir que eu próprio os vejo e revejo por vezes porque para além de tudo tem ali uma uma visão daquilo que é o entendimento da DGLAW sobre estes sobre estes dois produtos por fim dizer-vos que nós em abril e maio vamos fazer algumas sessões desconcentradas que iremos anunciar em breve vamos estar no Porto vamos estar em Liria vamos estar em Faro com sessões locais não sobre a portaria mas sobre a metodologia da lista consolidada e portanto neste momento estamos só à espera da confirmação de um dos locais para perceber as datas e para divulgar as datas mas mantenham-se atentos mais uma vez ao site Conhecer Clave também ao site dos arquivos da DGLAW onde nós vamos divulgando as atividades e aquilo que são as novidades sobre sobre estas questões a Sandra Gomes pergunta-nos se é possível fornecer os vídeos em formato de PDF penso que é a apresentação será isso a apresentação em formato PDF nós nós não temos não temos sim ok nós não temos colocado as apresentações temos colocado os vídeos porque as apresentações às vezes são um bocadinho secas e o vídeo tem sempre mais mais conteúdo mas Sandra se precisar também pode nos enviar um e-mail para a Clave que nós que nós enviamos é só para não estar a sobrecarregar muito e o site com também muitos links nós nós temos preferido realmente fazer fazer a publicação dos vídeos porque como deve imaginar eu estou aqui a falar há 10 minutos e vocês estão só a ver o Clave portanto algumas das coisas que eu for dizendo vão ficar registadas e portanto pode ser utilizado como informação adicional para vocês pronto e visto que não há mais dúvidas nenhuma questão eu resta-me agradecer a todos obrigado vamos continuando a manter qualquer questão que tenham podem contactar-nos através do endereço que está no vosso ecrã clave arroba dglab.gov.pt obrigado a todos boa tarde e até à próxima tchau